Maria é ainda mais misericordiosa no céu, dirige-lhe São Pedro e Damião a pergunta Porventura vós esqueceste de nós miseráveis, agora que estás exaltada à dignidade de rainha do céu? Longe de nós tal pensamento é incompatível com a grande piedade do vosso coração o ouvido de uma tão grande miséria como a nossa As honras mudam os costumes, afirma um conhecido Adagio, mas ele não é aplicável a Maria Vale dos homens no mundo, que se ensoberbecem e esquecem os antigos amigos pobres Logo que se vem elevado a alguma dignidade, assim não procede Maria Santíssima E a prova está em que agora a Virgem melhor conhece nossas misérias Sua misericórdia aumentou com esse conhecimento, como demonstram as inumeráveis graças que nos alcança Como em esplendor o sol supera a lua, assim a compaixão de Maria no céu É sede a que tinha durante sua vida na terra E quem há que neste mundo não goze da luz do sol? E onde haverá um homem sobre cuja cabeça não caem os esplendores da misericórdia de Maria? Assim termina Conrado suas considerações É por esta razão que lemos ser Maria fulgurante como o sol Pois segundo Raimundo Jordão, não há quem não sinta o calor desse astro Ninguém pode esconder-se de seu calor Tal como a terra e outros planetas são iluminados pelo sol Também por intercessão de Maria, todos os homens participam da divina misericórdia Desde que a peçam Escreve São Bernardo que Maria se faz tudo para todos E lhes abre o seu compassivo coração Para que todos dele recebam O escravo, o resgate, o enfermo, a saúde, o pecador O perdão, Deus, a glória É o sol e assim ninguém fica sem sentir seu calor E quem não amaria essa amabilíssima rainha? Pergunta São Boaventura Ela é mais bela que o sol Mais doce que o mel É um tesouro de bondade Para todos é amável Com todos é afável Salve, pois, prossegue o inflamado santo Ó minha Santíssima Senhora e Mãe Salve, ó meu coração e minha alma Perdoai-me, se vos declaro, meu amor Se de amar-vos não sou digno Muito digna, entretanto Sois vós de meu amor Quando se dizem devotamente à Santíssima Virgem Estas palavras Eia, pois, advogada nossa A nós vou ver esses vossos olhos Misericordiosos Não pode Maria deixar de envolver os olhos Para quem a invoca Assim foi revelada a Santa Brígida Ó soberana Senhora Exclama São Bernardo Como é grande vossa misericórdia Dela a terra inteira está cheia Declara, por isso, São Boaventura Que essa mãe amorosíssima Tem o mais vivo desejo De fazer bem a todos Que se julga ofendida Não só por quantos a injuriam Como por aqueles que não solicitam Seus favores Vós mesma nos ensinais Ó Senhora Exclama São Ildéoberto A esperar por graças superiores A nossos merecimentos Já que, sem cessar Continuais dispersando-nos Tais favores Ainda não se esqueça 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 Amém.